Isso corresponde a mais de 3,2 milhões de veículos. O valor lançado do imposto neste ano é de aproximadamente 6 bilhões para mais de 4,6 milhões de veículos tributados. A última parcela vence neste mês, em datas que variam de acordo com o final da placa. Aproximadamente 17,65% dos contribuintes não pagaram nenhuma parcela do IPVA, segundo dados da Inspetoria Geral de Arrecadação da Receita Estadual. As parcelas já vencidas de 2023 serão quitadas com acréscimo de multa e juros. Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto. Também é possível parcelar os débitos de IPVA de exercícios anteriores. O vencimento do IPVA é de acordo com o final da placa. A Fazenda Estadual não encaminha correspondências e nem correio eletrônico com guias para o pagamento do imposto. Os contribuintes devem sempre gerar as guias por meio dos canais oficiais com o final pr.gov.br ou então pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual do Paraná.